Lenda de Hollywood elogiando você. Ele vai te dar um autógrafo. Tá pronta pra trabalhar com o trecho de novo? Aposto que sim. Vamos até Malagua e passar a mão numa arma poderosa da porra. Pega o que você precisar, eu vou te levar no meu táxi. Vamos lá. 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 Vai pegar! Cuidado, pula! Tem cão, Lúcio! Tchau, 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 Lúcio! Tchau! Tchau, Lúcio! 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 Tenho que meter isso na água pra esfriar. Tenho que meter. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Tenho que esfriar essa coisa na água. Sim. Vou morrer se não colocar isso na água logo. Pega, garota! Eu achei você, idiota! O Lúcio! Pega! 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 Pega aqui na frente. Cadê você, porra? Tive que desviar de algumas patrulhas. Logo você vai ter companhia. Eu cuido deles. Só chega aqui sem fuder com o carro. Dani, sou profissional. Me respeita, cacete. Pega! 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 Tenho que despistar eles pra não levar mais problema pra você. Mas é rapidinho. Eu uso. Pega! 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 Dani, um cingal idiota tentou atirar no meu táxi. O Ozzy acertou a mercadoria explosiva no porta-mata. Aí sabe como é? Eu dei uma encostadinha nele com um para-choque, mas o babaca ficou preso embaixo do carro. Que merda! Nem sei quantos crimes você cometeu aí! Rápido, Lola, por favor! Aí, tô a caminho. Gunny, mais uns minutinhos pra fazer sua extração. Vai estar mais pra extinção se você não chegar aqui logo. Gunny, agora, estou com o que é isso. Você está bem? Já estive melhor. Mas pelo menos esse quinto dos infernos fica mais divertido com os soldados. Bora! Vem, vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.